Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante. Lembrando vocês que hoje sim vai acontecer o sorteio, tá? Depois das 18 horas aqui no canal, podem ficar ligados, tá bem meninas? O sorteio que eu tenho anunciado aí no canal já há algum tempo. Outra coisa também que eu queria falar com vocês é o seguinte, muitos de vocês me pedem para fazer outros vídeos que não sejam relacionados ao Gugu e eu realmente faço outros vídeos. Só que o interesse das pessoas nos vídeos que eu faço, que não tem a ver com o Gugu, é muito pouco. Então se vocês não verem os vídeos que eu posto que não tem a ver com o Gugu, o YouTube não recomenda os vídeos, então o vídeo não cresce e eu acabo perdendo o estímulo realmente de gravar vídeos que não tem a ver com o Gugu. Porque a maioria de vocês que vieram aqui para o canal são realmente pessoas que vieram através dos meus vídeos falando sobre o Gugu. Então eu gostaria de estar fazendo mais vídeos sobre outros temas, mas também preciso do apoio de vocês, né? Tanto para verem os vídeos, deixarem comentários, dar like e também compartilhar os vídeos, tá bem? Bem, notícia para mim novinha que chegou hoje de manhã de Orlando sobre os filhos do Gugu, principalmente o João. Ele estaria, gente, passando por uma fase bem difícil, né? Depois da morte do pai, agora vem o peso por cima, né? Porque para um jovem de 18 anos realmente deve ser muito difícil ter que não só perder um familiar, que é o pai principalmente, mas passar por tudo isso que ele tem passado, né? Nas redes sociais, sendo atacado às vezes, sendo... Enfim, todo mundo fala sobre essa família atualmente, né? Infelizmente, não sou só eu, né? Existem aí dezenas, centenas de canais que falam sobre essa tragédia do Gugu. Ele está passando, gente, por uma situação difícil com depressão, tá? E ele já estaria até fazendo tratamento com psicólogos para realmente apoiá-lo neste momento. As meninas não, as meninas estão de boa, né? Porque realmente elas nunca demonstraram nenhuma tristeza, né? Pelo menos foi o que foi divulgado nas redes sociais, nós vimos em vídeo, né? Duas moças ali que parecem que estavam em um local como qualquer outro, né? Nem era o velório realmente do pai. Mas o João realmente ficou muito afetado, tá? Eu não sei realmente por quê, mas imagino que seja pela tristeza, né? De perder o pai, mas também existem muitas outras situações que as pessoas têm falado até que ele poderia estar envolvido com problemas, com amigos, né? Que o pai tentou, né? Antes de morrer, afastá-lo desses maus amigos, né? Mãos elementos, né? Eles falam que a razão que o Gugu mudou para aquela casa nova era realmente para afastar o filho de coisas que ele estava fazendo que não eram tão legais assim. Mas enfim, são todas teorias, a gente realmente não sabe a verdade, mas de que ele está se tratando com um psicólogo agora para tentar diminuir um pouco a pressão daquele jovem, né? E se ele não se cuidar realmente, pode cair numa depressão muito profunda. E é algo triste, eu realmente me sinto mal, né? Às vezes eu faço vídeo aqui falando sobre essa família, mas é algo que... Eu comecei o canal falando sobre a morte do Gugu e continuo achando que existem coisas muito mal faladas, muito mal explicadas nessa morte do nosso querido Gugu. Eu espero que mais cedo ou mais tarde a verdade realmente venha à tona. Mas estejam orando, meninas e meninos, pela vida do João realmente, né? Nós não podemos culpar um jovem, não podemos culpar a família por tudo que eles estão passando realmente, porque o grande criador desse problema todo foi o Gugu, né? E ele infelizmente não está já no meio de nós, né? E é aquela história que eu sempre falo para vocês, a mentira quando ela começa mal contada, ela termina mal contada e acaba em escândalos, né? Como tem acontecido com essa família nos últimos meses. Deixe aí nos comentários o que você acha um rapaz de 18 anos entrando em depressão, mesmo com aquele dinheiro todo que eles têm, né gente? É difícil. Às vezes as pessoas não entendem, né? As pessoas têm tanta ganância por dinheiro, mas não entendem que dinheiro realmente não traz felicidade. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa situação que o João estaria passando com a depressão e até vendo psicólogos para tentar realmente ajudá-lo nesse momento tão difícil da vida dele. Também me siga no Instagram, Ronaldo Tracinho, ou Magnata.